A Pau M orgulhosamente apresenta O cinema em sua casa Fábio, que loucura, olha, você tá vendo aqui um dos exemplos de home theater da Pau M Eles tem tudo pra home theater, certo seu Fábio? Certo, para home theater e para auditórios Você faz o projeto? Eu faço o projeto, eu instalo, eu vendo o equipamento e dou a manutenção com garantia do fabricante Muito bem, olha, eles tem as melhores marcas e como o Fábio falou, ele dá assistência técnica do fabricante Além de fazer o projeto que você precisa pra sua casa Seja ele um super quarto com home theater ou um menorzinho, né? De acordo com o tamanho do espaço, certo Fábio? Isso, de acordo com o tamanho do seu bolso também Ótimo, melhor ainda Aqui olha, um exemplo pra você Um sistema da JVC com TV de 29 polegadas Com picture in picture, micro system com sistema Adobe ProLogia, vem com as 5 caixas E um videocassete Hi-Fi JVC top de linha Tá saindo quanto, Fábio? 4 de 873 Ótimo, agora vou te mostrar um lançamento aqui na Pau M Olha, pra você que gosta de muito som, mas com tamanho pequenininho Ótimo, são as caixas da Infinity, a Minuet Mostra, Fábio Essas caixas são de fabricação americana 150 watts de potência com subwoofer amplificado Vem em conjunto de 5 caixas pequenas mais o subwoofer Que tá aqui embaixo, vou mostrar o subwoofer pra você Abre, Fábio Tá saindo quanto? 4 de 411 Olha, Pau M, promoção até sexta-feira de segunda a sábado das 9 até as 18 horas Aqui na Rua do Sumidouro 325, em Pinheiros, com estacionamento E também na Avenida Rebouças, 2708, com estacionamento na porta Telefone pra informações, Fábio 813-6300 Pau M